Oi gente, tudo bem? Então, tô aqui atrasada hoje fazendo um vídeo que era pra ter sido lançado na quarta-feira, mas como quarta-feira foi um dia de... como que se diz? Feriado, né? Dia de finados, não tem aqui onde eu moro, na Inglaterra, dia de finados no dia 2 de novembro, mas por essa razão eu preferi me manter bem na paz, bem quietinha e não fiz o vídeo no dia. Então, tô aqui hoje, domingo, fazendo vídeo pra falar pra vocês o que que tem acontecido na minha vida, né? Tô bem nervosa que eu tô no meu celular novo fazendo vídeo, não sei como é que vai sair, né? Tô aqui no meu quarto, resolvi vir pra um lugar diferente agora, porque domingo tem gente em casa, né? O menino que eu acolho tá aqui, né? Meu filho tá aqui, meu marido tá aqui, então eu vim aqui pro quarto ficar meio quietinha e fazer esse vídeo rápido pra vocês pra falar com o que anda a semana com o Ozempic. Continuo tomando 0,25 e... dessa vez não tive efeito colateral, não tive nada, não senti nada. Eu vou ter um black tie pra ir no dia 17, eu tô aqui pensando se eu vou essa semana aumentar pra 0,5 pra dar uma tentativa de perder um pouco, mas... me pesei ontem 53 e tanto, vou colocar aqui no vídeo a foto da balança. É... saí ontem pra comprar roupa pra usar no... no award, né? Que a gente vai no dia 17, que meu marido foi indicado no trabalho dele, então a gente vai poder ver como é que é, né? E só a felicidade tá experimentando roupa, assim, diferente, né? É mais chique, mais elegante e... E mais magra 17 quilos, assim, 16 quilos. É... já é um... um avanço, assim, já é uma satisfação bem legal e... tô feliz por conta disso. Eu queria saber... é... vocês já me seguem? Vocês estão aqui pelo primeiro dia? Eu tenho muito vídeo falando do Ozempic, desde quando eu comecei com 70 quilos, hoje eu pesei 54 e pouco, quer dizer, 53 e pouco, tô menos de 54 agora. Então... eu falei que eu queria chegar no 53, né? Então já era pra eu ter completamente parado, mas eu resolvi fazer mais e tentar chegar aos 50, pra poder ter a margem de... de engorda depois, quando eu parar, né? Ah... pra quem não sabe, quando eu parei 3 semanas eu engordei 4 quilos, mas também comi muito. Não me segurei, bebi, comi, todo mundo sabe, quem quiser voltar lá no vídeo de trás e dar uma olhada, né? Uns vídeos pra trás. E... o que mais que eu tenho pra falar? Bom, tô aqui na Inglaterra, eu sei que vocês estão aí no Brasil, metade do Brasil dividido, né? Uns comemorando, outros triste, né? Então só quero dizer que a vida sempre continua, né? Enquanto a gente tá vindo, a vida continua. A gente sempre... é... que é melhor, a gente tem esperança. Então tenha esperança, vocês são brasileiros, brasileiros não desistem nunca. Tanto faz, do lado de lá, quanto do lado de cá. Não desistem nunca e vida que segue. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a Inglaterra, né? Como que é aqui, como que... Como que... é... Você vem, quanto custa o aluguel, se você tem visto, se não tem, né? Porque agora ficou bem mais difícil, depois do Brexit, pra vir morar na Inglaterra. Porque o pessoal da União Europeia não é mais, assim, porta aberta, né? Que pode vir e já chegar chegando, trabalhando, morando, não. É, pra quem é da União Europeia, né? Pra quem tem passaporte europeu, é o mesmo jeito pra quem tem passaporte brasileiro agora. Você tem que aplicar pro visto, né? O visto de trabalho. E você pode achar no site do Gov.uk e dá uma olhada. Mas os outros países do mundo, tipo Portugal, eu acho que ainda aceita bastante brasileiro. Acho que o Canadá também tá achando, tá abrindo pro mundo de brasileiro. Então, eu não tenho informação sobre esses outros países. Mas aqui eu sei que, se você tá pensando em vir ilegal, a minha opinião é que não é legal vir ilegal, sabe? Porque você fica bem limitado, né? E é difícil de arrumar emprego, eles olham tudo. Eu sei que muita gente vem na clandestinidade e consegue, mas eu não aconselho, porque viver escondendo, né? Não poder depender da saúde pública e ficar sempre com medo, assim, eu não acho uma boa. Mas depende de cada um, né? Da vontade de cada um, dos sonhos de cada um. Eu vim porque me casei com um europeu e ele já morava aqui. Então, por isso que eu vim parar aqui. Não digo que é fácil, porque a gente fica longe da família, né? Longe dos amigos. Eu não tenho muita amizade aqui, assim, não tenho muita amizade com brasileiros também. Eu moro no interior, eu não moro na capital. Desculpa. Fica perto, né? 50 minutos de carro, mas... Mesmo assim, eu moro numa região que tem mais inglês, né? E eu posso dizer que eles são bem fechados, né? Eles não são, assim, de te convidar pra ir na casa deles, né? Pelo menos os que moram aqui perto de mim não são esse tipo de gente. Mais aberta, igual brasileiro, né? Que já faz amizade, já chama todo mundo pra fazer um churrasco. Vem, vem, vamos beber uma cerveja, fazer um churrasco. Não, não é assim. Aqui é mais... Como se fala? Eles são mais contidos, né? Então... Mas também quando viram amigos são super gente boa. Não posso negar que tem alguns amigos ingleses, tem algumas amigas que são excepcionais. Mas até que você quebra aquela primeira barreira, né? Geralmente você é sempre uma pessoa de fora, né? Eu não sei se vocês me entendem, mas é porque muita gente que mora fora se sente um pouco... Sempre vai ser o de fora. É por isso que fazem muitas comunidades. Tem a comunidade brasileira, a comunidade colombiana, a comunidade espanhola, a comunidade lituana, a comunidade francesa. Então, quer dizer, tem bairros que moram mais pessoas daquela região, né? Daquele país. Aí, outro bairro... Então, o bairro onde eu moro é onde tá localizado mais ingleses mesmo. Não tem muito imigrante. Então, é um pouquinho diferente onde que eu moro. Outra coisa que eu ia falar. Bom, então é isso. Tô pensando em aumentar o Osempick pra 05 essa semana. Então, quarta-feira eu já vou tomar o dobro de cliques, né? Eu vou tomar uns 37, 40. E vamos ver pra semana que vem como que vai ser. É... Tô fazendo o vídeo no meu telefone novo, que é um Google 7 Pro... É... Pixel 7 Pro. E... Tô bem curiosa como é que tá saindo a imagem, com aquele microfone e tal. Eu aconselho todo mundo a comprar o microfone, né? Eu assisto o vídeo aí de todo mundo aí do Osempick e aconselho, meninas. Compre um microfone, porque andando na rua, né? Com o vento e tudo, tem vídeo que tá ficando bem difícil de escutar. Então, é uma sugestão que eu dou, né? É um investimento que não é muito grande. E a gente faz vídeo mesmo só pra ajudar. A gente não vive de vídeo, né? A gente faz vídeo pra mostrar como é que tá e tal. E... Espero que vocês estejam gostando e que voltem e que passem pra outras pessoas, né? E sigam lá desde o primeiro vídeo. Eu não coloquei no playlist, porque eu não sei fazer isso ainda, mas vou aprender. E tô aqui, tá? Tô aqui pra todo mundo. Quem quiser, faz uma perguntinha. Mudei meu Instagram, tá? Meu nome agora é Tati Bank. Igual aqui do YouTube, mas o Tati, como já tava tomado, é com dois T. Então, Tati, TT e Bank. E esse aí é meu novo Instagram. Troquei de novo pra ficar mais fácil, mais parecido com o do YouTube, porque era Tati pelo mundo, aí tinha aqueles underlines, né? É muito grande, aí é meio que preguiçoso. Aí coloquei Tati com dois T, Bank. E... É isso. Segue lá, que lá você vai ver. O antes, quando eu era bem magra. Não, o antes, antes quando eu era normal. Depois, o antes, quando eu era bem magra. Depois, o antes, quando eu era bem sobrepeso. E depois, do Zempic, de abril pra cá. Vocês vão ver que as fotos começam a... Aí, like... Vai ficando mais magra. Então, se fosse uma estatística, ia fazer assim. E agora eu tô assim, né? Porque eu tô mantendo. Mantendo. É... É isso. Beijo. Ficou com Deus.